Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para também lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mesmo o céu, nem o céu, nem o céu Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você O que é grande o meu amor por você O que é grande o meu amor por você